Aparço! Vivo e vivo esta terra Na prazno! Consciam de te Aparço! Nel bosco de coriferio Aparço! 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 Halt, não tanto, huso, jovani. Sexta, meu bolo, pôcadze. Vrít, laví. Vrít, forte. Spóco, coiú, bozno, stejú. Se, Diana, I own how to do Vigila facilmente E eu sou do per te No other way That way space So help Vigila 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 Open crushing Vigila 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL